Este é um presente da sua Rádio Jovem Pan. É apenas uma lembrança para você que nos acompanhou durante todo o ano de 1979. Aqui você vai encontrar um pouco de humor. Nossa intenção é que o amigo fique descontraído, leve, alegre e principalmente confiante no ano de 1980 início de uma nova década. Nossa torcida é uma só. Queremos que 1980 seja um ano especial para você. Marcado pela realização de seus sonhos, de seus ideais, de suas esperanças. A equipe Jovem Pan deseja a você e sua família toda a felicidade do mundo. Um feliz Natal e que 1980 seja repleto de alegrias. Rádio Jovem Pan Esquerda os tamborins De jogada em jogada Se a girade está na parada Trazendo pra você Contando pra você O melhor lance da jogada Oh mon die, mon die, esse espírito de Natal me fascina Esta árvore que mandei vir dos Alpes suíços está realmente um charme As bolas coloridas, essas luzes piscando, mas que beleza O Natal me deixa feliz e faz com que eu vire criança outra vez Enfim, Christmas is Christmas E hoje eu vou abrir a minha mansão para recepcionar mes amis Para recepcionar todos aqueles que como eu Torcem adoidados pelo Saint Paul e Monpetique E os demais golpes Afinal é Natal E seguindo as palavras de Jesus É hora do amai-vos uns aos outros Oh mon die, Archibald Archibald Estou aqui, Miló Enfeitando a árvore de Natal Ora, mas venha cá, Archibald E depois você termina I dreaming of a white Christmas Ah, as suas ordens, Miló Quer champan, Miló? Oh, boa ideia, Archibald Ah, delícias Archibald Ah sim, Miló É tudo preparado para a ceia de Natal Lembre-se que vamos hoje recepcionar mes amis E todos aqueles torcedores dos outros clubes Falta alguma coisa para a ceia, Archibald? Ah não, Miló Está tudo como o Miló recomendou As castanhas de Portugal As tâmaras do oásis de Al-Arafat As nozes de Castel Gandolfo As amêndoas e avelãs do Kremlin Ah, Miló O caviar do Champs-Élysées E vinhos e champanhas, etc Ah, etc Oh, wonderful, Archibald A ceia virá do Jean-Saint Hotel de Paris Archibald Será uma noite simplesmente maravilhosa Mas enquanto esperamos os convidados Ligue o som, Archibald Futebol É o nosso tema Bom humor Sempre foi nosso lema Se o seu time Joga no Pacaembu Joga no Pacaembu Perca o ganho Queremos vê-lo sorrir Mais um jogo já vai começar As boas jogadas nós iremos guardar Contaremos pra você, ouvinte Logo depois, no instante seguinte Show de rádio É alegria Ele vem Lá se vai nostalgia Futebol Não é só no gramado Não, senhor Fora do campo Ele é bom humor Show de rádio Bom humor No futebol Salve o torcedor brasileiro Oh, Archibald O Natal me comove tanto Quanto um gol Do Saint Paul E Montpellier Ah, Milor Os convidados Devem estar chegando, Milor Ah Ainda bem que está Tudo, tudo em ordem, Milor Oh, sim, Archibald E veja quem é Ah, Archibald Ah, sim, Milor Faça entrar no salão cinza ratinho Que eu vou em seguida You and me My mom está Ah, faça-me o favor de entrar A quem devo anunciar? Sou nononinha E questo é o Comendador Estrofald Vero, velho Ah Sim, sou o Comendador Estrofald O Lorde de Dumourmi está, vero? Ah, ah, sim, sim Milor está Por gentileza Quero me acompanhar, senhor Por aqui Mamma mia, mas que salone Parece una quadra de calcio De salone de palestra Guarda Estrofald E quantos quadros Mamma mia Picasso Van Gogh Renoir Raffaele Ma guarda Leonardo da Vinci Guarda Portinari De cavalcante Rebollo O Lorde de Dumourmi Que é um museu noninha Ah, é aqui Fique à vontade Que Lorde de Dumourmi Vai descer já já Sim, esteja à vontade Grazie Ma guarda Estrofald Que bello Brasão de Família Ma este salone é belíssimo Tantos livros Mas será que ele é o todo noninha Oh, mas que prazer em recebê-los em minha humilde casa Noninha e o comandador Estrofald I presume Ecco, Milor Estrofaldi e noninha, no? Mamma mia, mas tu sei bello Tanta bella cosa Sono noninha Oh, tanta bella cosa Avanti, per favore Senta, prego Ma, melhor de parler italiano Ah, sim, sim Aprendi línguas A universidade de Cambridge, Oxford Harvard Eu falo italiano, espanhol, grego, russo, alemão Japonês, chinês, inglês, francês e esperanto Ma que é, liga das raciões E eu parlo italiano, português E sono de palestra, vero, velho Ma, noninha Hoje non vamos falar de futebol, no? Renata Tá, bello, bella Oh, mas não tem importância Deixa noninha a vontade Ah, que mal Ah, sim, ló Sirva champan para o casal Ah, com licença Eu vou ver quem chegou Mamma mia, mas tu empregado Me parece ilegal Está de carreca, noninha É o morromo Ah, suas ordens A quem devo anunciar? Saravá 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 Eu sou Joca Saravá, se viu Eu sou o pai São Jorge quando joga o meu Coringão Rubão É sim, joca, se viu Bote batajá É um bote Educado, se viu Ah, mas eu não sei se Milor Mas o que está acontecendo, Arquivão? Bem, Milor Estão aí o senhor Joca e o senhor Pai Jaú Oh, Milor e um bode, Milor, um bode Um bode, Arquivão? Sim Você andou bebendo o meu champan, Arquivão? Pé São Paulo não dá pé Pé Ouviu, Milor? Oh, um bode Oh, monje, monje Mas, já que é Natal, Arquivão E faça-os entrar É sim, Milor O senhor é quem manda Por favor, quero entrar Sigam-me, sim Vamos, Pai Jaú Vem, bode batajá Tá vendo, Pai Jaú? O Didu mora num palácio Ei, seu cacifilho Aqui nesta sala Há uns 200 barracos igual o seu Estrofaldi, guarda Quello de sono e um bode Mamma mia, mas que será? Festa, fantasia e Natal Mas, cito, noninha Eles podem ouvir, não? É, é, saravá, senhora Saravá Eu sou o Joca e vim lá da Marginal pra festa do Seu Didu morumbi Eu sou o torcedor do meu Coringão O Bão E eu sou o Pai Jaú E vejo que a senhora tá muito apertubada, Zifia Mamma mia, mal aguento E o chono noninha Mascotinha de palestra Freguês do meu Coringão Veja, Milor, veja Oh, o bode está comendo as samambaias do Congo, Milor Este rango da B! Archibaldi, deixa o animal se divertir. Mas, Menor, Archibaldi, disfarce e tire aquela coisa de minhas amambaias. Senhores, champanhe Safra 1932, ela é derrima. Desculpe, o amigo não tem uma ampola por aí? Sabe como é costume, né? A ampola vai bem. Ampola? Um momento, por favor. Milor, Milor, aquele convidado pediu ampola, Milor. Ora, mas não é o que você está pensando, Archibald. No dicionário de gíria de Buarque de Holanda, ampola é cerveja ou aguardente, Archibald. Ah, sirva-os. Sim, Milor. Nossa, mas gente... Ah, pois não. Oh, lamento, não temos jornais velhos para vender. Com licença. Você não vai dar? Eu acho que eu vou dar um pau nele. Está na maneira bem-se, Marte. Deixa comigo. Desculpe, mas nesta residência, por acaso, não é o lar do senhor de Dumorubi? Ah, sim. Residência de Lorde de Dumorubi. Ah, sim. Bem, o distinto quer avisar o Lorde que estão aqui os convidados para o rango... Isto é, para a ceia de Natal. Zé Trombada e venci o corinthiano adoidado, Malandro. Ah, nossa. Milor deve estar louco. Por favor, sigam-me, sim? Zé Trombada. Que beleza. Será que viemos certo? Claro, bici. Eu sou muito relacionado. Zé Trombada, olha lá, o joca e o pajau. Tudo torcendo o corinthiano. Eu acho até que está na hora de tomar uma lisa. Calma. Calma lá, benzinho. Que tem aqui, tem garão aqui de montão. Veja só. As bandejas de prata que recebem, Malandro. Olha lá. Oh, mas bem-vindo e Feliz Natal para vocês. É, benzinho Zé Trombada, não é? É, acertou na mosca de Duborubi. Viemos representar o corinthiano e a rua São Jorge. Oh, mas não seria preciso dizer quem vocês representam. A gente nota. Pois claro. Mas, por favor, fiquem à vontade. Champanhe, senhores? Eu vou tomar... Deixa... Deixa... Deixa três copas aí. Oh, Zé Trombada. Oh, cuidado que isso aí é perfume com bolinha. Oh... Amizade, oh, oh, garçom, traz uma lisa aí com limão e sai e leva esse perfume que eu não sou da sucida gay, não. Traz, traz uma lisa aí. Benzinho, benzinho. Chega mais. Isto é champanhe, benzinho. Bebida da alta roda, maletro. É preciso, é... É, digamos, é... Saborear. Aceitam caviar? Opa, Zé Trombada. Eu acho que eu vou dar um pau nele. Não. Caruço, mamão e o cá tá, meu filho. Não, 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 não. Benzinho, me levanta. Você está dando uma garfa, benzinho. Caviar é comida fina, maletro. Custa uma nota violenta. Saboreia, benzinho. Saca só, olha o sabor. É, é o tiragosto de grafino. É, ô... Ô, você, mas... Traz um tiragosto aí mais de truquesmo. Mas canhão aí, ele traz uma purinha com gozelha também. Atendam os garçom e tragam o que eles pediram. Vocês fiquem à vontade, eu quero que se sinta em casa. Ah, estamos, seu dedo, estamos. É uma festa belíssima. E o ragu, é, quero dizer, os comens e bebes me satisfazem. Zé, Badal, vamos tomar uma alisa com o gozelho, assim, aquela docinha, assim, com beirinho. Essa desse senhor legal, o senhor não vai traçar uma alisa? É, isso mesmo, seu dedo. Não quer nos acompanhar assim numa purinha. Não, obrigado, eu prefiro o champan. Ah, com licença, que aí vem o senhor Vicente Matheus. Primeiramente, devo-lhe dizer que estou muito contente por estar aqui na sua mação. Ah, mas eu é quem fico contente, senhor Matheus. Aliás, estamos todos contentes com essa reunião, um petit comité de Natal. O senhor não quer faisão? Bem, segundo a mente, devo-lhe dizer, de do que faisão não me interessa muito. Eu, bem, prefiro o falcão, mas não sei, um negócio como o Inter é difícil, mas a sua mação é mesmo muito bonita. O senhor gosta de quadro mesmo, hein? Olha, não... Ah, sim, sim, eu comecei a gostar de arte desde menininho, quando o vovô me levava para ver o Louvre de Paris. Venha comigo, eu quero lhe mostrar Picasso. Hum, bem, bem, eu já conheço, já conheço o Picasso. Jogou no Palmeiras, no São Paulo, e eu não quis comprar o Picasso, sabe? Preferir o Tobias. De modo que, acho que vamos... Oh, vou dizer, mas que não é. Mas, senhor Matheus, vamos ouvir a minha estéreo atômica para alegrar o ambiente. A sua camandocaia no esforço e recolho de reportagem passa a falar diretamente de Los Anjos para fazer a cobertura da luta do século entre Mohamed Yali e Leão Esping. Alô, alô, Alberto Júnior. Atenção para o top de quatro segundos e deixa derrubar. Alô, alô, Alberto Júnior. Alô, alô, torcida de Camanducaia em Coreno Vivo Via Camandutel. Falemos desde a cidade de Las Aveias, do Norte América. Mohamed Yali e Leão Esping luta no Hilton Hotel. Eles lutam no Hotel, torcida de Camanducaia. A plateia lota as dependências do hotel e fica sentada em volta do ringue. Não se fala que outra coisa é na cidade. Mohamed Yali disse que vai fazer uma pizza do Esping. E o Esping disse que vai fazer a cara do Mohamed virar catichubi. Torcida de Camanducaia, a cidade é bonita, bonita. Eu penso que aqui tem fábrica de gasneão. Só dá anúncio luminoso, lembrando muito bem o nosso Largo da Matriz. A polícia daqui é camarada, camarada. O pessoal joga nas ruletas, no baralho, no bacará e a polícia nada faz. Bem, em todo lugar, nas lojas, nos bars, nas boates tem uma maquininha onde a gente coloca uma moeda, aperta uma avalanca ou uma alavanca, gira umas frutinhas e a moeda não volta. E eles aqui, torcida de Camanducaia, chamam a máquina de Papa Niko. E como ela é Papa, torcida de Camanducaia. Só eu perdi um punhado. Tudo ladrão aqui. Bem, e atenção, entra, atenção, entra agora no ringue o Mohamed Yali. Puxa, como ele é grande, torcida de Camanducaia. Até parece um armário e dos pretos. Ele vem de penuá de zeda branca e nas costas é escrito Mohamed Yali. Como se ninguém soubesse que é ele. Ele fica pulando, pulando e deve estar com doença de São Grito, de São Vito. E atenção, agora entra o desafiante Leão Espink. Ele, ao contrário, vem com um penuá curtinho, curtinho. Eu acho que não tinha dinheiro para comprar mais pano. Ele fica no centro do ringue, ergue os braços e sorri. Peraí, o Espink deve ser irmão do mirão da loteria esportiva. Ele é o popular aqui, milhão. Ele ri, aparece o metrô, torcida de Camanducaia. Bem, vamos chamar o Alô Carçudo, fala aí do ringue e entrevista o Espink. E pergunta qual o dentista dele. Perfeitamente, Alberto, bem notado. Falamos diretamente do centro das quatro cordas e estamos ao lado do Leão Espink. O seu sorriso realmente é diferente. Faltam quatro dentes na arcada dentária superior, o que nos dá uma porcentagem de 68,8% de Espink usar uma ponte móvel. Isto é, aqui nos Estados Unidos, uma bridge. Mas Espink, você tem uma chance de ir amanhã contra Mohamed Ali? E vem, Alberto, é um momento, vou ver se encontro Tarzan para traduzir as impressões do Spink. Mohamed Ali está no seu corno e não quer falar, Alberto. Está dando um jeitinho nos cabelos, me parece. E atenção, Alberto, atente, vai começar a luta. Assim, perfeitamente. Os dois gigantes de ebano estão no centro do ringue. Um olha para um, o outro olha para o outro e não briga. Bem, agora sim, Mohamed Ali dá um tapa no Spink. Dá outro tapa, Mohamed acerta ali e lá. O Spink agora abraça ele. Ele gosta de apanhar. Apanha gama e abraça o Mohamed. Vem um cara, agora parece um cara de gravatinha e separa eles. Deixa ele se abraçar. Agora Spink acerta o Mohamed com um tapa na bruxaça. Mohamed Ali vai e descalça e olha, aliás, ele encosta e descansa na corda. Spink continua dando tapa e o Mohamed Ali está meio bebum. Bate a campainha. E os dois vão sentar num banquinho no canto do ringue. Bem, agora vem um cara e fica ajoelhado na frente deles. Eu acho que eles estão rezando, torcida de Camanducaia. Atenção, a campainha bate e os gravatinhas chamam eles para brigar. Mohamed Ali e o Leão e o Spink começam a brigar. E o cara da gravatinha aparta, mas agora eu não estou entendendo nada, torcida de Camanducaia. O gravatinha chama eles para brigar e quando eles começam, Ele, ele aparta eles. Eu acho que o gravatinha está tirando sarro de mim e da plateia também. Atenção, o Spink continua enchendo o Mohamed de tapa. Agora o gravatinha não se mete. Ele sabe que o Spink está nervoso e pode bater nele também. O Spink acerta o Mohamed ali, aqui e lá. Atenção, bate a campainha e o Spink fica pulando e rindo. O popular milhão, o mirão do baque, se é carregado pela torcida. Atenção, parece que ele ganhou a briga, torcida de Camanducaia. Mohamed ali deixa o rinque e o Spink cumpriu com a promessa que prometeu. A cara do ali parece um getchup, torcida de Camanducaia. Ali apanhou para burro lá. Bem, eu acho que o Spink ganhou a briga. Alô, Carçudo, fala daí do rinque e explica para a gente. Perfeitamente, Alberto Neto. Leon Spink é o novo campeão do mundo. Vai ganhar uma grande soma em dinheiro e acho que agora vai dar para fazer um concerto nos dentes. E atenção, Alberto Neto. Sim. E olha, veja quem está aqui ao nosso lado. Estamos ao lado de Tarzan, que vai servir de intérprete. Tarzan, vamos perguntar ao Spink como ele se sente agora como o novo campeão do mundo. Me, Tarzan. E o Spink, como está campeão Hugo? Hugo? Hahahaha! 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 Ele falou, bom, Hugo, vai comprar ponte nova, boca dele, Hugo. Obrigado, Tarzan, lembranças a Chita, não? E assim, falamos diretamente do rinque do Hilton Hotel em Las Vegas. Prossiga, Alberto. Que coisa de americano. Se é no Brasil, dois caras brigam no hotel, era cana na certa. Muito bem, muito bom. Bem, vamos voltar a Camanducai. Alô, alô, Alberto Júnior. Alô, Camanducai. Alô, Brasil, país, continente. Estrofaldi, noninho voglia champanhe. Noninho hoje fica periaca, vero, bello? Afinal, não se pode falar de palestra. Mas hoje é Natal, noninho. Se te voa pode criar problema, no? Afinal, palestra é o maior, vero? É, co, bello, hai razone. Qui é o manchão do tricolino. E anche maluquento, becheiro, etc, etc, qui. Guarda o maluquento com o bode. E que lo alto fogono, xaroto, ma que é? Xarava. Sim, torno, noninho. Fala baixo, que lhes escuta, bello, bello. Atenção todos, por favor. Silêncio, atenção. Eu gostaria de lhes apresentar agora neste show Frank Sinatra, Charles Osnavoo, Chachá de Estel, Dino Summer, etc, etc. Mas vamos ouvir um show bem brasileiro que será anunciado pelo senhor Chacria. Alô, 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 alô. Cheguei, baixei, saravei, limpei, realmente. Atenção, quero agradecer o meu amigo, o meu amigo de Dumurubi, realmente. O grande Lorde São Paulino, realmente. Eu vou dar um pau nele. A oportunidade, meus amigos, realmente. E vamos chamar inicialmente o meu amigo, o meu amigo, Gaitano Veloso. Canta aí, meu filho. Eu fico muito sentimental quando eu falo do São Paulo Futebol Clube desde os tempos em que eu morava em Santo Amaro da Purificação. Eu preciso saber da sua vida Eu não deixo de assistir uma partida Na capital, no interior E até no exterior Onde vai você? Em São Paulo eu vou usar a torcida Sabe que os outros não dão nem pra saída O cancanato é seu e eu só quero lhe dizer Vem, descanse agora que é bem melhor Nós já passamos tudo que é pior Classificado eu já estou feliz Vem, não deixa essa vitória pra depois O nosso time vale mais que dois Eu quero comemorar Comemorar você Com a bonita música do Roberto Carlos Alô E agora vamos homenagear Outros Outros torcedores que aqui estão A homenagem ao Corinthians Pelo moço que compôs esta música realmente Numa tarde em que o Corinthians não esteve lá também Não esteve lá também Atenção, vamos ouvir meus amigos Atenção, Maria Bethânia Cansa aí Chega de tentar classificar e disfarçar e se apoiar Pois não dá mais pra esperar Que o Coringão vai disputar O campeonato na final O nosso time não dá pé E não consegue nem bater no Santo André E ainda espera Que os outros tenham fé Chega de temer Chorar, sofrer, sofrer, sofrer e se der E se perder e se achar Pois para se classificar Pois para se classificar O jogo é outro pode crer Tem que contar com esforço próprio E não esperar que os outros percam pra você ganhar Jogando futebol Jogando futebol Tremando muito de manhã Lançando, rompendo, cruzando, chutando, marcando, jogando E a gente Sentindo Corinthians vibrando Cantando sua mente com seu próprio time E a torcida, louca, alucinada Fiel, sempre presente nas jogadas Assim não dá pra encarar Explode, Coringão Música Um momento, Coroa, um momento Dá um tempo, dá um breque aí no papo, falou? E os santos? E os garotos da vila não tem vez nesse show, não? É isso aí, Guilherme Eu não tô nem aí Tomei um esmefo, fiquei meio ligado, sacola Saquei, bubô, saquei Até também tomei um esmefo, falou E tô, tô numa boa, tudo bem Não tô nem aí, nem aqui, falou Tô mais é, tô mais é flanando, sacou? Mas, mas como é, o Coroa Se liga aí, malandro Vai ou não vai mandar um som aí pros garotos da vila? Ah, realmente, realmente, meu filho, você tem razão Então, realmente, vamos chamar o meu amigo Gilberto Gil Bem que eu me lembro Batata e Juari Correndo o gramado sob o sol Observando coritianos Feito bombos Feito bombos correndo ao redor Torcida jovem Continue vibando assim O peixe não dá moleza, não É um time grande sem estrelas Mas parece a seleção Não, não chore mais Peixeiro não chore assim Não, não, não chore mais Ei, ei Não, não chore mais Peixeiro não chore assim Não, não chore mais A nossa torcida Botando o Murumbi Não vai deixar o Santos cair E vamos, vamos buscar o nosso lugar Na disputa do quadrangular E se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Não, não chore mais Não, não chore mais Ei, ei Não, não chore mais Fecheiro não chore assim, não, não chore mais Oh, Maria Aparecida, até que enfim conseguimos fugir para o Salão Cinza Ratinho Eu não sei, eu precisava relaxar um pouco Ai, putz, Grilde Du, eu não entendo porque você convidou toda essa gente Afinal, uma ceia de Natal sem os seus amigos do Jet Set E olha, sabe, o bote, o bote, imagine, comeu as samambaias do Congo E tem mais, tem dois crioulos enormes assim Que tomam vinho Chateau de Bordom, safra 32 no gargalo É um desbundido Ora, mas relaxe, Maria Aparecida, não ligue para isso Afinal, é Natal e hoje vamos reviver em nossos corações o amar e vos uns aos outros É Natal, Maria Aparecida, e eu ouço os sinos no ar Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, que bonito, Didu Oh, salve, salve, aleluia Salve, salve, aleluia Jingle bell, jingle Oh, amado Didu, que gesto lindo o seu Em reunir em sua casa tanta gente humilde Oh, mas irmão, valerule, mas que prazer em vê-lo Ah, bobagem, o prazer é meu Vocês estão muito bem Oh, vou aproveitar antes das preces da meia-noite E tomar um champanhe, comer um apertinho de fazão Maria Aparecida faz companhia Putz, greu, fazão é mesmo, diz um podre chique Ah, mas eu vou ficar ainda um pouco mais, eu quero relaxar Maria Aparecida, por favor, ligue o som E atenção, a Jovem Reg apresenta Futebol Equipe com José Mistério e Vanderlei Fogueira Futebol, Jovem Reg Palmeiras e Rantum, clássico de tradição Veio jogar ontem, nego, e ficou bebum Acordou com a entrada do Palmeiras É mole, é brincadeira O outro lado do futebol com Andele Fogueira Não Futebol, Jovem Reg E atenção, a bola começa a rolar no Morumbi E a bola está com pita no grande círculo E passa por Pires, dá um passe longo para Joari Que recolhe, passa por Beto Foscão Atire, vai Um passe, uma jogada Nacional de Joari, bateu cabeça A defesa de Gilmar, começa a quente O clássico Santos Aperta Aperta sim, nego O cara acordou assustado, viu, mistério É, realmente, viu Veio ontem para ver o Santos Estava bebum, tomou dois meses, nego E dormiu Acordou com foguetão e disse Ué, onde é que eu estou, nego É mole, é brincadeira E atenção, a bola com pita Ele passa por Pires, lança o Feijão Maravilha Aperta dá para São Paulo, que enxeram o Jarito e dava até gol Gol, 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 gol Gol Tá lá perto dele, é tuberculoso, a gente Tah pool Tantiga Tanta E aí Tanta 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 GOL DO CENTOS, QUE GOLAZO DE JOARIM! Que felicidade, é gol, o meu time é a alegria da cidade, é gol, que felicidade, é gol, o meu time é a alegria da cidade! JORIM, 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 QUE GOLAZO! Bateu o cabeça, a defesa do Palmeiras, a barra do Copidinho, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, surgiu o JORIM, a Sassonal é a sua, Gilmar! É, Moscate! Rega que é sua, um jugão no Marumbi, e a audiência massacrante da sua! GOLAZO DE JOARIM! GOLAZO DE JOARIM! GOLAZO DE JOARIM! É, mas isso não acontece faz tempo, não é, NUNINHA? GOLAZO DE JOARIM! GOLAZO DE JOARIM! Aproveite nossas micro-ondas em Monganguá, Boqueirão e Guarujá! Rede Pontal, televisão global! Pontal, sensação mundial! GOLAZO DE JOARIM! GOLAZO DE JOARIM! O som multinacional da imagem, massificando a opinião pública. Nosso próximo segmento Jornal Racional com estas manchetes. Emerson Fittipaldi quebra no Grande Prêmio da Inglaterra. Nabichedi quer levar Birubiru para a Arábia Saudita. Continua novela São Paulo e Aneias. Estas e outras notícias logo após o comercial. Nós queremos que você seja criança outra vez. Venha ver o colorido das bandeirinhas. O riso das crianças. Pipocas atiradas ao alto e abocanhadas de uma vez. Seja criança outra vez, vendo no Murumbi. Ascentos! Emerson Fittipaldi não terminou a corrida no Grande Prêmio da Inglaterra. De Londres nosso correspondente Roberto Feito. Falamos diretamente do autódromo de Silverstone para ouvir ao piloto brasileiro Emerson Fittipaldi que parou também neste Grand Prix. Bem, o carro apresentou alguns problemas. Ele ia bem nas descidas, mas começou a ferver na sobrida. O Wilson disse que deu defeito no esperinho retrovisor e também na buzina. Os pistões estavam desafinados e a válvula hidra bateu muito. Mas na próxima corrida o carro vai estar mais competitivo. De Silverstone, Robert Feit para o Jornal Racional. FESTIVAL DE SUCCESSOS Este filme foi apresentado originariamente em preto e branco. Batman e a Mulher Gata Numa distribuição em Viacom Estrelando, Pateban e Rabin Estrela especialmente convidada, Maria parecida como a Mulher Gata Versão brasileira, Herper Berricha Ei Robin, o bate telefone tocou e penso que era a Mulher Gata. Pelo fogo do inferno Batman, Santa Marmelada Precisamos ficar atentos Batman Robin, vamos pegar o Batsuka Ora, o Batsuka está na oficina Batman Santa Marmelada fundiu o Batmotor Então vamos pegar o Batsicleta Robin Santa zoeira Batman Será que ouvi a Batsicampainha? Pela ira de Netuno, a Mulher Gata Dê-me a Batsicleta Um momento Batman Pode guardar a sua pistola Eu vim em paz Puxa essa sua roupa, é mesmo um desbum Batman Putz gril Vamos logo ao assunto Que deseja a Mulher Gata Putz gril Batman Você está mais nervoso que o Serginho Olha, eu vim aqui para lhe dar um presentinho Uma lembrança Quero provar que vamos ser bate amigos Puxa ser sua amiga é um desbum mesmo Olha Batman, eu trouxe para você o caçapava Não é um desbum caçapava Não é um desbum caçapava Você, Mulher Gata Dando de presente o caçapava Cuidado Batman São da Marmelada É uma bomba, cuidado Batman Puxa Puxa Destruiu parte laboratório Ah, mas o momento Noninha, essa não é a Jovem Pan É, pode deixar que eu entendo aqui a minha estereoatômica Eu sintonizo Pela Jovem Reg 2 FM O Disque Jóquero Rick Besso Isso é o Robert W. Morgan Show Nossa, Rick Nelson! Que isso é maluco! É mais imitador de Rick Nelson O verdadeiro está na Jovem Jague 2 aos domingos, logo depois do futebol Quer dizer que isso foi mais um truque nosso? Claro, foi um truque. Enganemos eles. Não perdam. Domingo, logo depois do futebol, o jovem jangue disco dança. E nós não temos patrocínio. E nós não temos patrocínio. E nós não temos patrocínio. Eu quero ter esse fundo chato de novo. Tudo bem. É isso aí, gordinhos, gordinhos. Olha aí, estamos iniciando aqui mais um Jovem J�� 2 de Esquivel andce. E você que está curtindo nosso programa, fique ligado. Vamos distribuir a letras importante, os fresquinhos de Miss Lane, Lady Zoo, Terno e Adriano. É, é o som do discobrense, uma jovem jack 2, FM, pode crer. E olha lá, primeiro sucesso de hoje, vamos curtir o som e a voz de Sidney Vagal, para a patrota dançada doidada no discobrense. Toca lá, meu filho. Se o São Paulo perder, eu me mato, perder para o Corinthians fica muito chato. Se o São Paulo perder, eu me mato, perder para o Corinthians fica muito chato. Já faz quase cinco anos, que os corinthianos ganham da gente. Mas para vencer a plebe, vamos comprar um time mais decente. Se o São Paulo perder, eu me mato, perder para o Corinthians fica muito chato. Campe, comigo agora! Se o São Paulo perder, eu me mato. Ah, Milhor, por favor, Milhor, é bom, Milhor, ir ver o que está acontecendo, Milhor. Ah, mas calma, Arquibaldi, relaxe. O que há, Arquibaldi? Lá no salão, Milhor, está uma balbúrdia total, Milhor. É isso aí mesmo, meu Coringão. O bom é maior e ninguém vai dizer que não. Coringão é maior, pode batazar, não é? Êêê, Coringão é o maior! Não quero te abrigar, seu Cacifio. Deixa ele falar. Fica calma, seu Cacifio. Ah, mas por favor, o que está acontecendo? Hoje é Natal. Vamos ser amigos, pelo menos esta noite. Está vendo ele, seu Dido? Veio pichar o meu Coringão, o Bão. Ora, mas não vamos falar de futebol. Mas o que você falou para o senhor Joca? É bem, eu não disse nada que todos não saibam, pô. Eu falei que quando eu jogava, quando eu carregava o Corinthians nas costas, eu era muito mais time, pô. Meu pai Nicola e meu irmão Abílio também acham isso. O Corinthians hoje é um timinho que não joga nem a segunda divisão do futebol da Arábia, pô. Eu vou dar o pau nele! Não, 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 que é isso? Não, sim, por favor. Mas, por favor, silêncio, silêncio, por favor. Mas, oh, um monte, as minhas samambaias, os meus copos de cristais. Mas, por favor, vamos respeitar a noite santa de hoje. Por favor, meus amigos, é Natal e devemos usar as mãos. Vamos esquecer o futebol. Vamos, neste instante, formar uma corrente de pensamentos positivos. E vamos pedir a Jesus que olhe por todos nós. Que olhe por nossos amigos, nossos parentes. E pedir que em 1980 haja paz, tranquilidade e harmonia nos lares dos amigos, dos parentes. Pedir para que em 1980 seja um ano de paz e de progresso para o mundo e para o nosso país. Que os homens se entendam um pouco mais. Que haja mais amor em nossos corações. E que a cruz de estrelas do Cruzeiro do Sul continue abençoando este país. É Natal, amigos. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Por favor, vamos ser amigos todos. Futebol é o nosso tema. Bom humor sempre foi nosso lema. Seu seu time, joga no Pacaembu ou Morumbi. Perca o ganho, queremos vê-lo sorrir. Mais um ano já vai terminar. Boas lembranças nós iremos guardar. Estaremos com você, ouvinte, mais uma vez no ano seguinte. Show de rádio é alegria. Ele vem, lá se vai nostalgia. Mas agora vamos nos despedir de você. Voltaremos só no ano que vem. Show de rádio, bom humor do futebol. Salve o torcedor brasileiro.